Olá, hoje nós vamos começar uma série nova aqui no canal. Nós vamos continuar falando de arquétipos, mas agora não somente de animais que existem. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar sobre um animal mítico, um animal fantástico. E esse primeiro animal fantástico que nós vamos conversar é o dragão. E o dragão, ele se encaixa na categoria de arquétipo na medida que ele é realmente uma representação que nós vemos em muitas culturas, ao redor do globo e assim num espaço temporal muito amplo. Lembra que arquétipo, segundo Jung, é um conteúdo do nosso inconsciente coletivo que é traduzido na forma de símbolo, na forma de um deus, de uma deusa, de um animal, de uma planta. E nós temos o nosso inconsciente pessoal, nosso inconsciente pessoal e nosso inconsciente coletivo, que é compartilhado por toda a humanidade. Então, essa imagem desse animal fantástico, que a gente chama de dragão, ela aparece, como eu disse, em muitas sociedades. Então, a gente pode considerar que ela é um arquétipo, principalmente porque nas mitologias também associadas a esse arquétipo, nós vemos uma certa recorrência de temas. Então, para começar, nós vamos falar sobre o primeiro dragão, não o primeiro dragão do mundo, mas o primeiro dragão dessa lista aqui, que é o Tiamat. Bem, eu acho que quem assistia Caverna do Dragão vai lembrar desse nome. Esse nome vem de uma mitologia. Tiamat é um dragão que vem da mitologia das civilizações da Mesopotâmia. Então, da Suméria, da Babilônia. Esse dragão, essa Tiamat, era considerada parte dragão fêmea, vamos dizer assim, e havia uma contraparte masculina, que seria o Apso. Tiamat controlaria as águas dos oceanos e Apso, as águas doces. Geralmente, havia um herói que iria controlar esse dragão. E por que isso? O dragão, nós vamos ver nas mitologias, muitas que nós vamos citar, que ele é sempre associado aos quatro elementos. Então, a água, fogo, terra e ar. E a questão dele ser associado à água é bastante recorrente. Não sei se dá para a gente dizer que ela é mais recorrente do que os outros elementos ou não, mas ela é bastante, aparece bastante nas mitologias. E a água, como eu também já comentei com vocês, principalmente essas águas profundas, águas dos oceanos, elas representam as águas do nosso inconsciente. Elas são um símbolo para o nosso inconsciente, para o mergulho que a gente faz nessas profundezas. Também segundo os estudos de Jung. Então, o dragão, ele vai estar sempre relacionado àquele que guarda o nosso inconsciente. Então, aquele que guarda tudo que a gente não conhece sobre nós. Todos os nossos traumas, todas as nossas sombras e também toda a nossa luz, todo o nosso poder que está guardado ali e que a gente não conhece. E esses heróis, em um primeiro momento, eles vão fazer esse papel de pegar esse dragão e deixar com que esse dragão abra essas águas para nós. Com que nós possamos acessar esses conteúdos inconscientes, que são tão importantes para o nosso crescimento. Então, seguindo aqui, vamos para a Grécia e vamos ver que na Grécia, Tiamat era chamado de Thalassi ou Thalassi, que significa mar. E a palavra dragão vem do grego, que se pronuncia algo como Dérkume, e significa aquele que vê. Então, olha que interessante. O dragão, ele controla os quatro elementos e ele é aquele que vê. Ou seja, aquele que vê tudo o que está dentro de você, o seu inconsciente e o seu consciente. E é o detentor de todo o poder. Essa figura, Tiamat, ela influenciou muito provavelmente outras figuras na Grécia que se parecem muito com dragões. Nós vamos ver aqui algumas delas. E muito interessante também, que a Tiamat vai influenciar não só essas figuras dragonescas gregas, mas muitas figuras de dragões que têm uma mitologia bastante parecida. Lembra que eu falei que a Tiamat era morta por um herói? Vai aparecer em inúmeras mitologias ao redor do globo a figura de um herói, que é um herói que controla as tempestades, que é um herói que geralmente tem em mãos um raio ou uma energia ígnea, algo assim, que ele vai colocar fogo como um raio. E ele mata esse dragão que controla as águas para que esse dragão, então, abra as águas do inconsciente para ele. E o que é o fogo? O fogo é a nossa intuição. Então, nós vemos um princípio masculino, um ordenador, que seria o princípio Yang, segurando o fogo, que é a nossa intuição, para que a nossa intuição ilumine o nosso inconsciente e abra essas águas para nós. Por exemplo, na Índia, nós temos Vitra, que é uma serpente com partes de homem, uma espécie de dragão também, com quem o deus hindu Indra luta para que este dragão possa liberar as águas que vão trazer a fertilidade para os campos. Então, veja, mais uma vez, um herói que vai ali abrir o inconsciente para que essa fertilidade, essa luz nasça em nós, para que nós sejamos certos. Também temos aqui na mitologia nórdica, que é uma mitologia que hoje está bastante famosa por causa dos filmes da Marvel, então muitos de vocês talvez conheçam a história de que Loki, o deus Loki, teve alguns filhos. E um desses filhos era uma serpente gigantesca, que eu vou tentar falar o nome, Jormungand, talvez esteja certo, mas eu vou deixar escrito aqui. E essa serpente, ela tem também características de dragão, ela foi jogada nas águas que circundam Midgard, que é onde nós humanos moramos, na mitologia nórdica, e ela ficou tão grande, tão grande, tão grande, que ela comeu seu próprio rabo. Então, veja só, um dragão, uma figura serpentina que está envolvendo toda a humanidade e que ficou tão grande que comeu seu próprio rabo como se fosse o infinito. Isso pode ser uma metáfora para o inconsciente coletivo, um inconsciente que todos nós, como humanidade, compartilhamos, que nos secunda, que significa o nosso todo, onde estão nossas imagens primordiais, que formam o nosso pensamento, o nosso agir, as nossas emoções. Essa serpente vai ser morta por Thor no Ragnarok. Thor é quem? Um deus que tem nas mãos o trovão, os relâmpagos, ele controla as tempestades. Então, de novo, aquele que tem o fogo, a luz, vai usar sua intuição para abrir e iluminar essa escuridão que está sendo guardada por esse dragão poderoso. Na mitologia grega, nós temos Tufão, que é também chamado de Tifão, que é uma figura gigante que trazia ventos violentos para os gregos. Então, é um dragão ligado ao elemento ar, trazia esses ventos muito conturbados. E ele vai ser morto por quem? Por? Pelo deus Zeus, que vai matar ele como? Com um raio. Então, vocês veem como as mitologias vão se repetindo e como se elas não fossem relevantes para as pessoas, se elas não falassem ao coração, ao íntimo, à essência das pessoas, elas não teriam se repetido tanto assim. A gente não pode reduzir isso a um mero contato de culturas, porque claro que isso ocorreu, claro que as sociedades se conversaram, claro que elas contaram umas para as outras seus mitos, mas isso não significa que esses mitos iam ser simplesmente adotados, porque é legal. Eles são adotados porque isso faz sentido. E porque todas essas culturas, essas sociedades tinham imagens de dragão que passava mais ou menos a mesma ideia. Na sociedade grega, nós temos também outros dragões, como por exemplo a Hidra de Lerna, que era um monstro, que é filho desse tufão e de um outro monstro, que é a Echidna, que habitava um pântano junto ao lago. Esse já seria um dragão das águas. Esse dragão, ele tinha várias cabeças e diz a lenda que quem cortasse uma cabeça nascia duas, três, que ela nunca morria. Também temos na mitologia um outro animal que pode ou não ser considerado um dragão, ou um outro ser ainda, que a gente pode até fazer um outro vídeo, mas que tem características de dragão também, que é a quimera. A quimera, então, ela tem partes de dragão, leão, cabra, e é outra filha dessa Echidna. E ela tem capacidade de lançar chamas pelo nariz. Coincidência? Esse seria um dragão, então, do fogo. Até mesmo na Bíblia, nós temos uma imagem que pode ser considerada um dragão, que é a imagem do Leviatã. O Leviatã é uma criatura que pode ser um dragão ou uma serpente marinha, então, mais uma vez, um dragão ligado ao mar, às águas do mar, né? Que é um monstro que, segundo o Velho Testamento, se apresentava sob forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Há também, agora chegando um pouquinho mais no norte da Europa, nós temos uma lenda polonesa, que é a lenda do Wadl, que é um dragão que controla o clima. Veja só, controla a água, controla o vento, controla o fogo das tempestades, controla o que nasce na terra, né? Controla o clima. Voa sob as nuvens e pode soltar fogo. Olha só que coincidência de novo, né? E chegamos, então, na lenda de São Jorge, que muitas pessoas conhecem, porque foi uma lenda que a Igreja Católica adaptou com uma agenda bem definida sobre o que eles iam fazer com esse dragão. Porque, vejam, o dragão é aquele que controla os quatro elementos, ele é poderosíssimo. Ele é aquele que controla as portas do nosso inconsciente. Ele é aquele que vê tudo. Então, ele representa um poder pra nós. Um poder muito importante, que é o poder de nos iluminarmos. E pra que nós nos iluminamos, nós não precisamos de religiões. Nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer o nosso inconsciente. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Espírito. E a Igreja queria isso? A Igreja Medieval? Claro que não. A Igreja Medieval quer pessoas domesticadas, que obedeçam, que não tenham conhecimento, que sejam fáceis de controlar. Então, é interessante pra Igreja que tenha um dragão por aí, dizendo que você é capaz de fazer isso? Claro que não. Consigo matar esse dragão? Não consigo matar esse dragão, porque a Igreja, ela pode muitas coisas, e pode muitas coisas, mas ela não conseguiu acabar com arquétipos tão primordiais como esse do dragão. Então, o que que ela fez? Ela pegou a lenda de São Jorge, que alguns dizem que já existia. E o que que ela fez? Ela criou várias, 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 várias variações dessa lenda, né? Porque você sabe que os mitos e lendas, eles variam, eles não têm uma versão única. Em uma dessas variações, o São Jorge chega numa cidade, a filha de um rei tinha sido raptada por um dragão, o rei estava desesperado, o São Jorge vai lá, salva essa filha desse rei, mata o dragão, e chega pro rei e fala, olha, o que eu quero em troca é que todos aqui se tornem cristãos. Então, o dragão, por que que o dragão, então, até aí é uma coisa, e depois se torna outra pra mentalidade ocidental? E se torna tão diferente do dragão do Oriente, do dragão da Ásia? Porque a Igreja passa a ver o dragão, então, como um mal. O dragão, então, é um mal, que é derrotado por um herói que é um santo, que representa a beatitude, que tá indo buscar uma mulher, uma princesa, que representa a sua alma. Então, aí a gente troca, a gente não tem mais aquele herói que representa o Yang, que tem o fogo da intuição, que vai matar o dragão pra soltar a iluminação. Não, a gente tem um herói cristão que vai matar o mal, que representa tudo aquilo que não é cristão, simplesmente isso. Então, pra Jung, o dragão, ele também, a partir daí, ele passa a ser um símbolo teriomórfico, que é um símbolo relativo à animalidade, nesse seu sentido, mas daquilo que é incontrolável e que a Igreja não quer. Então, nos mitos ocidentais, o dragão passa a ser isso, o instinto, a intuição, um conhecimento que a Igreja não quer que você tenha. Mesmo assim, nas épocas medievais, a imagem do dragão, ela persiste de outras formas, porque ela vai ser uma imagem muito utilizada pelos alquimistas medievais. Então, pra alquimia medieval, existiam quatro dragões, justamente associados ao ar, que seria o mercúrio dos sábios, o dragão da água, que é associado ao sal, harmônico, o dragão do fogo, que é o enxofre dos sábios, e o dragão da terra, que é o chumbo dos sábios, que é associado à fase do nigredo. E há também o sangue de dragão, que era um elemento corrosivo, que era utilizado pelos alquimistas durante os seus procedimentos. Na primeira fase alquímica, que é o nigredo, então, esses dragões estão lutando no nosso inconsciente, que é aquela fase que é negra, que a gente começa a fazer a nossa transformação, que a gente não está entendendo nada, que é negra porque é escuro, que a gente não vê nada. Então, está tendo essa briga ali e essa briga representa, então, essa primeira fase, que é a fase de tentar compreender quem são esses dragões. O dragão de fogo é uma criatura que seria, então, capaz de fazer essas transformações ígneas, como, por exemplo, a calcinação. calcinar é colocar fogo em uma operação alquímica. Então, nós temos ali um elemento, nós vamos aquecer com esse fogo seco. Só que não é colocar qualquer fogo, é colocar um fogo controlado, porque o fogo, ele pode queimar tudo, pode se tornar uma labarela incontrolável, ou, se a gente controlar esse fogo dentro de nós, se nós soubermos usar o fogo, usar a instituição, a gente vai, então, queimar o que precisa ser queimado. Ela é utilizada também, se a gente for pensar, para calcinar as nossas feridas. Então, imagina que você tem uma ferida e o médico, às vezes, não cauteriza. Então, seria mais ou menos isso também que é relacionado com esse dragão de fogo. Pegar o nosso trauma, então, que está lá naquela bagunça daquele negreiro, e pegar uma ferida uma por uma e ir cauterizando com esse fogo. Já o dragão de ar, ele vai simbolizar, então, as operações alquímicas que envolvem esse elemento, né? Ele é ligado à questão mental, a questão da alma, a questão da fonte do conhecimento. E a operação química que mais se liga a esse dragão do ar seria a sublimação. Então, sublimar é o ato de colocar ar, ou seja, colocar pensamento, ampliar a nossa mentalidade, entender o que a gente acabou de calcinar. Então, a gente pega a ferida, a gente cauteriza a ferida, e aí a gente sopra, não sopra? Esse sopro, metaforicamente, a gente entende como a gente entendendo o que aconteceu. Então, a gente deu um jeito, a gente calcinou, a gente parou com aquilo. Mas agora, a gente vai compreender o que é aquilo. Por que eu tive esse trauma? Vamos usar o nosso racional. O que eu faço para não ter esse trauma de novo? Vou compreender essa situação com esse dragão de ar. O dragão da água é aquele que vai dissolver a matéria. Então, ele vai diluir os sentimentos negativos, né? Que estão ali naquela, naquele bololô todo que sobrou depois que eu calcinei, depois que eu pensei, eu fiquei triste. Falei, nossa, poxa vida, eu passei por esse trauma, estou me sentindo mal agora, não tinha pensado muito nisso. Então, vamos diluir agora esses sentimentos com a água, que também tem que ser uma água controlada, porque senão ela pode virar, se eu jogar muita água, vai virar uma tormenta, né? Então, ela tem que ser tão controlada quanto o fogo. O fogo da intuição é controlado, o ar da razão é controlado e a água das emoções é controlada, tá? Como eu falei, a água é o símbolo primordial para o Jung do nosso inconsciente, então ela trabalha diretamente ali. E os dragões são muito ligados ao elemento água, né? Ao que está escondido. sobre as águas. Por exemplo, eu vou contar um pequeno conto aqui, que é um conto cristão, inclusive, para vocês verem como o dragão, ele não conseguiu ser separado da mente humana, nem que a igreja quisesse, por mais que a igreja quisesse, que é um conto de Judas Tomé, que ele conta a história de um rapaz que era filho dos reis, rei dos reis, ou seja, ele era filho de Deus. E aí Deus disse, olha, tem uma pérola que está sendo guardada por um dragão, esse dragão está lá no Egito, numa caverna, você vai lá, está dentro de uma água muito profunda dentro dessa caverna, você vai lá e busca essa pérola. Aí ele vai, só que quando chega lá ele esquece, ele começa a adorar o Egito e fica lá e esquece. E aí ele recebe uma mensagem do rei dos reis, dizendo, olha, você precisa buscar a pérola. E aí ele vai lá, controla o dragão, pega a pérola e retorna. Nada mais é do que a metáfora dele. Ouvir, ao invés do seu ego, o seu eu superior, que é essa representação dos reis e dos reis, buscar essa luz que está no inconsciente dele, nessas águas profundas, e trazer para a sua iluminação. Então, o dragão da água, ele tem essa grande importância. E o dragão da terra, o dragão da terra, ele geralmente habita cavernas, que são também esses ambientes escuros, esses ambientes misteriosos, e ele vai trazer para nós a materialização das coisas. Então, depois que a gente calcina, depois que a gente sublima, depois que a gente dissolve, a gente finalmente vai pegar toda essa matéria que a gente fez, toda essa transformação e vai coagular. Ou seja, a gente vai materializar no físico o que a gente realmente quer. Então, esse dragão vai nos auxiliar com isso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os dragões asiáticos, utilizando como um exemplo principal os dragões chineses. Porque, claro, os dragões na Ásia, eles são de extrema importância. Estão presentes em quase todos os países asiáticos, a gente pode ver imagens de dragões, mas eu vou, como esse vídeo não pode ser infinito, eu vou utilizar como exemplo os dragões chineses. só antes de falar dos dragões chineses, eu vou falar que existe uma lenda japonesa na qual um dragão que mora nas águas dos oceanos é morto por um herói que controla as tempestades. Mais uma grande coincidência. Mas, voltando sobre os dragões chineses, os dragões chineses são muito importantes, são símbolos de realeza, são muito utilizados pelos imperadores. no budismo ele é utilizado como quase se fosse um protetor, uma imagem de proteção mesmo que envolve as pessoas, é uma imagem muito auspiciosa. Geralmente, os dragões asiáticos são auspiciosos, eles trazem coisas boas para as pessoas. E os dragões chineses, eles são muito vistos com uma pérola nas mãos, com uma pérola na boca ou com uma pérola aqui embaixo, segurando essa pérola. Essa pérola nada mais significa do que a própria iluminação. Ele está guardando esse segredo, ele é o senhor dos quatro elementos que guarda esse segredo tão importante para nós. Na astronomia chinesa antiga, eles acreditavam que os céus estavam dividindo em quatro quadrantes e esses quatro quadrantes eram protegidos por quatro criaturas. Então, havia o dragão, havia a fênix, havia a tartaruga e havia o tigre branco que às vezes é substituído por imagem de um unicórnio branco. E este dragão que era protetor e benéfico, ele teria trazido para as pessoas o mapa do rio. Esse mapa do rio era um mapa com símbolos mágicos que deu origem ao Ixing, o oráculo. Então, ele realmente é uma figura importantíssima para os chineses. Também os dragões chineses, assim como os outros dragões nas outras sociedades, nas outras culturas ao longo do tempo, é uma mistura de diversos animais que geralmente tem o corpo serpentino, pode apresentar chifres de veado, pode apresentar bigodes de carpa, orelhas de boi, etc. Uma das representações mais antigas chinesas de dragões data de 6 mil antes de Cristo e além desses seres dos céus, nos quatro quadrantes dos céus, existem também quatro dragões nos quatro mares, nas quatro direções dos oceanos, que guardam também os oceanos. Não é uma coincidência que tem tanto dragão ligado ao oceano. E há uma lenda chinesa que é bastante famosa, que é a lenda da carpa, que havia uma carpa em uma cachoeira, um laguinho em uma cachoeira, ela queria muito subir essa cachoeira, muito. Então, ela tentou, tentou, tentou pular essa cachoeira o máximo que ela conseguia até que um dia ela conseguiu e quando ela conseguiu ela se tornou o grande dragão celeste. Então, nada mais é do que uma metáfora, mais uma vez, a nossa iluminação e o dragão como guardião dessa iluminação, dessa pérola do nosso inconsciente. E acredita-se, né, na China que então que as cachoeiras sejam portais para que nós possamos nos encontrar com esse grande dragão celeste, né, tão auspicioso. É interessante que nós falemos também sobre o dragão nas Américas, que não é chamado de dragão, mas que realmente são figuras, são imagens que lembram muito, muito um dragão. Então, no meu mestrado, por exemplo, eu estudei a cultura moxica, que é uma cultura do norte do Peru, uma sociedade que se desenvolveu mais ou menos entre 100 e 800 depois de Cristo e que deixou em suas cerâmicas, em sua arquitetura, em seus artefatos, muitas imagens de animais que são semelhantes a imagens de dragões, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu fiz esse desenho das cerâmicas. Eles têm muitas partes de animais, então eles têm corpo de serpente, às vezes, eles têm corpo de tatu, às vezes, eles têm corpo de concha, focinho de felino, cara de raposa, garras de aves, asas de aves, às vezes, eles têm partes de animais marinhos, né? E também na América do Norte, em sociedades da América do Norte, que foi o tema do meu doutorado, sociedades como, por exemplo, o Pueblo Antigo, que floresceram entre 500 e 1500 depois de Cristo, temos as mesmas imagens, só que representadas de um modo diferente, priorizando principalmente partes de serpente e partes de aves nessas figuras dragonescas. Não só essas imagens arqueológicas nós temos, mas também imagens de sociedades indígenas que ainda estão vivas e que ainda têm essas imagens dessas serpentes com partes de aves que fazem parte de diversos rituais e compõem diversas divindades importantes para esses povos. Também na Mesoamérica, ou seja, no México e na América Central, nós temos muitas imagens que são parecidas com dragões. Por exemplo, essa aí que eu estou mostrando é a Xiu-Tekutli, que é a serpente de fogo ou a serpente turquesa e o mais famoso deles, que talvez seja o Quetzalcoatli, que é a serpente emplumada, que nessa imagem desse templo aparece ao lado de Tlaloc, que é o deus das chuvas. Então, Quetzalcoatli, que é a serpente emplumada, que é aquele senhor dos ventos, está junto com a chuva, o senhor das tempestades. E para terminar, eu vou trazer essas imagens de um artista brasileiro contemporâneo, que é o Chico da Silva, que é um artista da década de 60 e que imaginou seres fantásticos na selva Amazônia e olha só, várias imagens muito interessantes que são dragões, nada mais do que dragões e são muito parecidos com essas imagens que nós vemos nas Américas, combina às vezes partes de serpentes, de jacaré, aqui ele coloca alguns chifres de boi também. Então, a gente consegue realmente perceber a força do arquétipo, que é o arquétipo do controlador, isso é uma coisa que eu estou chamando, daquele que controla os quatro elementos, daquele que controla o caos, e daquele que traz a pérola da nossa iluminação que é traduzido na imagem do dragão e que está no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova série e semana que vem estaremos novamente aqui com o novo animal, Nítico Verdadeiro. Até mais! Tchau! 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 Tchau!